Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Mas peraí que eu discordo, viu, bichinha? Tu também é uma fofoqueirazinha. Então é uma estarejariazinha de leodinhas, viu, filha? Ah, mulher, não é assim. Olha aí, olha isso. Eu não acredito, não, mulher. O que foi? Tu não tá vendo isso, não? Absurdo. Ele multou no carro. Ah, minha filha, mas vai ficar assim. Hoje eu não tô num dia bom. O que é isso? O que é isso? Vai fazer o que, criatura? Eu vou lá. Eu vou atrás dos meus direitos. Você não vai, né? Pra que é isso? Minha filha, você tem três opções. A gente vai lá e resolve isso ou então a gente aceita a multa. E a terceira? A terceira vai pra casa chorar e pegar a multa. Pois, tchau. Não, não, senhora. Não, não, mas vamos lá. Não, mulher, para a filha, senhora. Você vai comigo sim, bora. Boa tarde, moço. Boa tarde. É o meu braço da vacina, mulher? Ah, calma. Boa tarde, moço. Boa tarde, moça. Moça não. Pra você é senhora. Tá bom. Então, senhora, o que é que eu posso ajudar? Ajudar? Você não ajuda ninguém, não. Você só atrapalha a vida das pessoas. Como assim? Eu não sei se... Moça, é o seguinte, eu não sei se você tá percebendo, mas eu tô só trabalhando aqui, eu tô fazendo o meu trabalho, entendeu? O que é que você tá reclamando? Ai, é. Não tem outra coisa pra fazer não da tua vida, hein? Não, eu só tô fazendo o meu trabalho. Mulher, deixa. É o trabalho dele. Mulher, deixa. Olha, mulher, tu não se mete, tá? Mulher, deixa que eu resolvo aqui com ele, tá? Assim, eu até tenho outras coisas pra fazer, mas eu também tenho que fazer o meu trabalho. E eu tenho que fazer porque é minha obrigação e eu quero fazer porque é o meu trabalho. E aí, moça? Moça não. Senhora. 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 Entendeu não? Senhora. Entendeu? Senhora. Tá bom, senhora. Tá bom. E qual é a reclamação da senhora? Quer multar? Quer multar? Quer. Pois então, multa. Vai. Eu tô vendo aqui que tu quer se amostrar. Ai, eu quero me amostrar. É, se amostrar. Ai, eu quero me amostrar. Você se amostrar. Pois, ó, moça, é o seguinte, é bom a moça se acalmar, a moça ficar bem direita. Moça não, é senhora. Ó, si, si, sim, ó, rarará, é melhor a senhora se acalmar, tá bom? Porque eu tô só fazendo aqui o meu trabalho e se a senhora não se acalmar, eu posso encontrar outras irregularidades. Como é? Não é veículo. Isso é uma ameaça, é? Tá me ameaçando? Pois é, eu não chamo de ameaça, eu chamo de multa, eu não tô gostando do seu tomzinho, não. Mas, ó, meu Deus, o que que é isso? Eita, eita, pneuzinho careca. Acho que é mais uma multinha pra ela. Ai, é careca? Pois, se ele tá careca, procura uma peruca pra ele. Sabe o que que é careca? É teu cu que tu não depilou. Ai, é? Ih, falou uma palavra que eu não gosto. Peruca. Hum, acho que... Eita, lanterninha traseira, deixa eu ver. Acho que tá crevada. Vou multar de novo. Vai pra baixa da égua. Ih, tu falou o que? Baixa de quem? Pra baixa da égua. Fira o cavalo, prefira o jumento. Falou égua, eu não gostei, deixa eu ver aqui. Hum, para a brisa brincada. Uma multinha. Isso, mete, mete que tá pouco, mete mais. Mulher, você larralta aberta. Deixa ele ver meu braço, tá vacina. Mulher, pelo amor de Deus. Falou besteira. Gordo de meter. Eu não gosto de meter, eu gosto de receber. Mas uma multinha, não gostei da cor do carro, me lembra o satanás. A cor, o que que tem a ver a cor, o carro é branco? O que que tem a ver? Não, mas aí o satanás era um anjo que era branco, decaída. Me lembra a luz, se o ferro... O branco é de Deus, meu. O ferro vai mais um ano. Faz sentido, mulher, faz sentido. E essa multa aí pelo quê? Ah, não, essa daqui é porque eu queria mesmo, eu peguei gosto. Mulher, tu quer saber de uma coisa? Vamos embora, porque esse cara aí quer viçar com a nossa casa. É, quer viçar com a cara da senhora. Bora, mulher, vamos embora. É o doidão. É o doidão. Doidão. Ô, mas pera aí, moça. Ô, moça. É senhora. Senhora, é o seguinte, mas a senhora vai pra onde? Meu filho, eu vou pegar meu ônibus, que já já ele passa aqui. Mas esse carro não é seu? É meu? Eu não sei nem de quem é esse carro, eu tenho a pena do dono quando ele chegar. Bora, pessoal. Só porque não tem dono. Erros errados de gravação. Tudo bem? É o meu caso da vacina. O que é que eu posso ajudar então, senhora? Ajudar? Ajudar não, você só atrapalha a vida das pessoas. Não dá não, viu, com esse cachorro. Hum, hum, falou peruca. Não gosto, não gosto de peruca, entendeu? Vamos do teu pneu careca? Ai, é? Pois se ele tá careca, procurou a peruca pra ele. Sabe o que é careca? Ter o cu que tu depilou. Não, é que eu gaguejei. Não gosto. Ai, é? Pode ir? Não, não gosto. Vamos do teu pneu. A CIDADE NO BRASIL